E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão procurando uma receitinha fit de pão de queijo? A gente pode consumir pão de queijo fazendo reeducação alimentar? Eu digo pra você que sim! Essa receita de hoje é uma versão mais saudável de estar preparando essa delícia. Se você já gostou do título do meu vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal e ative o sininho também pra receber notificações de mais receitinhas saudáveis. Vamos para os ingredientes? Pessoal, para a nossa super receitinha de pão de queijo fit de hoje, utilizaremos 300 gramas de queijo meia cor ralado, 500 gramas de polvilho doce. Eu medi por esse copo aqui, gente, ó, tamanho requeijão. E já mostrando pra vocês aqui também, um copo de leite, tá? De preferência desnatado. Três ovos inteiros, uma colher rasa de chia, uma colher de sopa e duas colheres de sopa de linhaça dourada, pode ser da marrom também, meia xícara de óleo de coco. O meu não tem meia xícara completa, eu vou estar completando com azeite de oliva, mas de preferência utilize o óleo de coco. E de todos esses ingredientes de hoje, a estrela da vez é a linhaça. E aí, pessoal, como vocês viram, a estrela da vez hoje é a linhaça. A linhaça, ela é um alimento muito rico para a nossa saúde, pois ela reduz o colesterol e consumir a linhaça regularmente ajuda também a prevenir o câncer. E ela é um alimento muito bom, porque também ajuda a diminuir a pressão alterial. E se você colocar a linhaça no pão de queijo, eu te garanto que vai diminuir o índice glicêmico da receitinha. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a linhaça. Eu estou utilizando a linhaça dourada. Pessoal, o primeiro passo da nossa receitinha é você pegar aqui um fervedor, colocar o leite e o óleo, tá? Da sua preferência. Aqui, como eu falei pra vocês, eu coloquei um pouquinho de azeite. Aí você vai deixar esse leite no fogo para ferver. Só que você tem que tomar cuidado para não derramar. Eu vou explicar para vocês como é que fica quando ele está fervendo. Na hora que ele subir, você já desliga, porque o óleo não se mistura a princípio aqui com o líquido, né? Mas aí, se você deixar por muito tempo, vai derramar. Então, você toma esse cuidado. Pessoal, aqui já tem o polvilho, aí eu vou estar acrescentando o queijo. É importante você estar provando o queijo, porque se você estiver utilizando um queijo um pouquinho salgado, você não coloca sal no pão de queijo. Mas, se você perceber que o queijo é leve de sal, aí você pode estar sim colocando um pouquinho de sal para ficar mais saboroso. Você vai misturando aos poucos aqui, ó, esses dois ingredientes secos. Não coloque as sementes agora, tá? Porque a linhaça e a chia, elas vão soltar, né? Aquele líquidozinho delas, gelatinoso, e isso pode influenciar na nossa receita. Então, não é isso que a gente está querendo. Aí, a quantidade de ovos, ela vai ser alterada. Aí, vão ser menos ovos por causa da linhaça e da chia. Se caso você já misturar aqui, pode desandar um pouquinho a sua receita. Então, vou misturando devagar esses dois ingredientes. Já pode colocar o sal, caso seja necessário. Pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, o leite, ele está embaixo, o óleo em cima. Então, já está começando a criar algumas bolinhas. Então, quando essas bolinhas aumentarem, que começar a subir, né? Você pode ver que na lateral aqui está se formando tipo umas bolinhas, como se fossem umas espuminhas. Quando ele começar a subir, você desliga o fogo imediatamente, para que não derrame. Pessoal, como vocês estão observando, já está se formando a espuminha que eu falei para vocês. Nesse momento, ó, você desliga o fogo. Por que que você vai desligar? Para não derramar, como eu falei para vocês. E quando ele levantar essa fervura, ele está na temperatura ideal para escaldar o polvilho. Pessoal, imediatamente, assim que você perceber que levantou fervura, você vai aqui, ó, escaldar o polvilho, tá? Com a massinha, com o leite, desculpa, fumaçando ainda. Aí você vai escaldar. Esse processo aqui, ele é muito importante para o sucesso do pão de queijo. Aí você vai fazer assim, ó. A forma de que eu estou ensinando para vocês é a forma bem convencional de se fazer pão de queijo. É porque nós trocamos, né, óleo de soja, quantidade de óleo, porque a receita original você coloca um copo de óleo, uma xícara cheia de óleo, então a gente sabe que a gente não pode estar consumindo muito óleo. E a gente também está usando óleo mais saudável do que, que está tornando a nossa receita fit. Então, você vai fazer esse processo aqui, ó, para que todo o polvilho seja escaldado. Se ficar algum restinho de polvilho, um pouco branquinho ainda, que não escaldou, não tem problema, porque à medida que você deixar a sua massa descansar, esse polvilho com calor, ele vai se misturando aos outros e eu garanto para vocês que vai dar certo. Aí você vai misturando assim, ó. Pegando o polvilho que está lá embaixo e misturando com os demais, com a colher mesmo. Não é bom usar as mãos porque está quente, né, e ninguém quer se queimar na cozinha. Aí você vai fazendo isso, ó, já está começando, ó, está vendo como ele está criando uma goma aqui? Então, é desse jeito mesmo que você vai deixar a sua massa. O mais uniforme possível. Aí você, quando você fizer esse processo na massa toda, tentando pegar as partes que estão secas e misturando aqui nesse líquido. Aí parece até que, nossa, o leite foi pouco, mas não foi não, gente. Pão de queijo é uma coisa que, uma das receitas que eu mais faço e eu garanto para vocês que vai ficar maravilhoso, crocantezinho e bem macio por dentro. Aí você vai fazendo isso, quando você terminar, você deixa a sua massa descansar até ela esfriar por completo. Pessoal, agora que a nossa massa já esfriou, nós vamos acrescentar aqui as sementes. E aí, você pode dar uma leve misturadinha. Observa aquilo que eu falei para vocês, ó, a massa foi se juntando praticamente sozinha. Quando a gente escaldou, que ela ficou em repouso, ela já foi se unindo aqui, ó, criando essas gominhos, parecendo uma tapioca úmida, né? Uma goma de tapioca já úmida. E depois que você fizer isso, aí você vai acrescentar os ovos. Pessoal, agora é só quebrar os ovos, misturar na massa, utilizando as mãos para fazer a sova. Então, você vai sovar, misturando normalmente aqui. Misturando bem. Você já percebe, já? O polvilho já criou a goma dele. Nesse momento também, a chia e a linhaça também vai liberando a goma dela, né? E aí você já vai adquirindo aqui uma massa bem mais úmida do que aquela primeira. E lembra que eu falei que, às vezes, poderia ficar alguma farinhazinha, ó, uma partezinha? Essa partezinha vai agregar aqui na nossa massa para poder deixar ela bem lisa, bem uniforme, para poder enrolar os pão de queijo. Quando você estiver fazendo isso, você já tiver juntado, que você conseguir desgrudar essa massa da forma, você pode untar as mãos com óleo para poder facilitar enrolar os pões de queijo. Então, vamos continuar sovando aqui. Pessoal, agora aqui, ó, como eu falei para vocês, eu coloquei um pouquinho de óleo. Já sovei bastante a minha massa, mas ela ainda não está no ponto ideal. Como que é o ponto da massa? Você vai fazer igual qualquer pão, tá? Que você já tiver feito. Você vai fazer assim, ó, sovando para que ela fique bem uniforme. A minha, vocês podem perceber, que ela ainda está um pouco grudentinha aqui na mão. Aí, você vai colocando um pouquinho de óleo e fazendo esses movimentos aqui, ó, amassando e fazendo esses tipo soquinhos aqui na massa. Quando você faz isso, você vai percebendo se ela está grudando ou não. Aí, você pode colocar mais um olhinho de coco, umas gotinhas, sobre a massa e continuar fazendo esse processo, até ela ficar totalmente lisa. Pessoal, então, dando continuidade aqui, ó, vou colocar um pouquinho do óleo que eu falei para vocês. Aí, a gente aproveita e já dá uma uniformizada aqui nas mãos e aí você vai continuar sovando a sua massa, fazendo aquele processinho que eu já falei. Se perceber, você pode colocar só mais um pouquinho do óleo, coisa pouca, e continuar. Olha, observa que a massa já está soltando do fundo da bacia. Você vai perceber isso e aí você vai saber quando ela estiver o mais lisinha possível, ó, a minha já se desgrudou totalmente. Aí, você, quando você julgar que ela já está bem lisinha, você já pode começar a enrolar. Então, você vai, para enrolar os pãezinhos, vai fazer normal aqui, ó, escolheu o tamanho, depois que você escolheu o tamanho aqui, você vai só bolear assim normalmente e levar para assar a forno aquecido, pré-aquecido. Não, não precisa, porque a gente só pré-aquece quando é para bolo. Então, você vai levar para assar a 180, 200 graus até ele ficar bem douradinho. Já, já eu mostro para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar com um amigo e também de me seguir no Instagram. No Instagram, eu sou Jussara Deoli e aguarde minhas próximas receitinhas de Natal, porque o Natal está chegando. Até as próximas receitas.